Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande De um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz Imenso amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande Tinha um Deus tão grande Tinha um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou Em mim Em mim Aleluia O que um amor tão grande Me alcançou Aleluia Tinha tudo para dar errado Tinha tudo para dar errado Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Tinha tudo para dar errado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Muito além do que sonhei Amor tão grande Amor tão grande Tinha um Deus tão grande Fiel pra cumprir Amor tão grande O que um dia começou Em mim Tinha um Deus tão grande 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 Tão grande Pedir um Deus tão grande Fiel pra cumprir O que um dia começou em mim